Olá, eu sou a professora Márcia Maciel de Ciências, e vamos ver o que vai ter na nossa aula de hoje. Aula 4, Objetos de Conhecimento, Efeito Estufa, e no Detalhamento, Efeito Estufa e Aquecimento Global. Então vamos lá a nossa aula? Vamos à nossa aula? Iniciando a nossa aula de hoje, nós vamos começar com a leitura desta cartela. Acompanhem comigo. O efeito estufa e o aquecimento global são dois fenômenos ambientais relacionados. Essa informação é importante. São dois fenômenos. São relacionados, porém, são diferentes. Então não esqueçam, efeito estufa e aquecimento global. Ambos estão nas pautas de discussões dos acordos climáticos. E são temas que necessitam de ações em todos os países do mundo. Especialmente os mais poluidores. Você está vendo aí nessa imagem uma conferência das Nações Unidas para que os países entrem em um acordo sobre o aquecimento global e o efeito estufa. Como é que esse aquecimento global tem atingido o nosso planeta? Precisa que todas as nações sejam responsabilizadas. Tenham aí a sua parcela de contribuição para um resultado melhor. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre o efeito estufa. Acompanhem comigo na leitura. O efeito estufa é um fenômeno natural que permite que parte da energia solar que atinge a Terra permaneça na atmosfera, mantendo a temperatura global apropriada para a vida no planeta. Olha só o quanto é importante esse fenômeno de efeito estufa para a nossa vida. A energia convertida em calor não consegue voltar ao espaço, pois determinados gases atmosféricos o absorvem e o retém à superfície terrestre. Observem o seguinte, nós temos aí uma imagem que mostra, que ilustra um esquema do efeito estufa, que já é um efeito que acontece normalmente no nosso planeta e ele é super importante para a manutenção da vida terrestre. Então, acompanhem comigo aí nessa imagem. Você vai ter o Sol refletindo os raios solares na Terra. Alguns desses raios solares, eles voltam, chegam na Terra, uma parte é absorvida e a outra parte volta para o espaço. No entanto, com a intensidade desses gases, você vai ter aqui os gases do efeito estufa, que retém alguns desses raios solares, fazendo com que ele volte para a Terra e mantém aí a nossa temperatura adequada. Os gases do efeito estufa, principalmente o CO2, permitem que a luz do Sol passe por eles. Parte da energia solar é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre. Esses mesmos gases, porém, retém grande parte do calor gerado pela luz solar. Este calor é refletido de volta para a superfície pelas moléculas dos gases do efeito estufa, gerando mais calor. Então, é importante esse efeito para que a Terra mantenha a sua temperatura. E aí, todas as atividades que necessitam de energia possam ser realizadas. Lembrando que esses gases, eles podem também sofrer uma grande quantidade, muitos gases jogados na atmosfera, e esse efeito estufa, que é um evento natural, acaba sendo prejudicado, causando aí um superaquecimento. Vamos continuar com a leitura. Olhem só nessa cartela. Esses gases que captam o calor são chamados de gases de efeito estufa. Os mais comuns são vapor d'água e o dióxido de carbono. E o metano, sem o efeito estufa, a Terra seria fria demais para permitir a existência de vida. A gente sabe que a Terra, tudo na Terra, principalmente a nossa alimentação, advém aí dos vegetais. Os vegetais são fontes de energia para o nosso planeta. Então, se não tiver Sol, se não tiver luz solar, a vegetação também vai morrer, porque precisa da luz solar para realizar o quê? A fotossíntese, né? Gerar a sua energia, e daí dar o início, né? A cadeia alimentar, que também nós estamos inseridos. Imaginem só se o planeta não tivesse esse efeito estufa para mantê-lo, nos manter aquecido. Olhem nessa imagem que eu trouxe para vocês. Imaginem só o planeta congelando. Isso que aconteceria se nós não tivéssemos o efeito estufa. O solo, os oceanos e as plantas absorvem ou captam a energia da luz solar e liberam parte dela como calor. Os gases de efeito estufa absorvem o calor e depois o enviam de volta para a Terra. Sem os gases do efeito estufa, esse calor retornaria para a atmosfera e o planeta esfriaria. Observem aí nessa imagem que se nós não tivéssemos aquela camada dos gases do efeito estufa, os raios solares não seriam completamente absorvidos. Você teria o Sol que liberaria os raios solares, passaria pela camada de gases do efeito estufa e se não tivesse, retornaria novamente para a atmosfera. Então, essa camada faz com que parte desses raios solares eles fiquem retidos no planeta. Os gases absorvem e devolvem para o planeta, garantindo assim uma temperatura ideal para a manutenção da vida e também a temperatura do nosso planeta. É importantíssimo saber que o nosso planeta tem uma temperatura e essa temperatura é que é responsável para que a gente possa respirar, ter plantações, alimentos, animais sobrevivendo, tudo isso em relação, com relação à temperatura do nosso planeta. Vamos continuar. O dióxido de carbono é o principal gás responsável de efeito estufa. É emitido a atmosfera em sua maioria pela queima de combustíveis fósseis. De combustíveis fósseis, a gente está falando aí de petróleo, carvão, gás natural. Então, esses são combustíveis fósseis. Pelo desmatamento e pela queima da vegetação. Olha que importante aí, o dióxido de carbono permanece de 50 a 200 anos na nossa atmosfera. Então, o dióxido de carbono que pode ser originado hoje vai durar aí 200 anos na nossa atmosfera. Os cientistas dizem que esse tipo de gás permanece na atmosfera durante todo esse tempo. Então, imaginem só, tem os benefícios e a grande quantidade desse dióxido jogando na atmosfera também tem prejuízos. a nossa atividade humana. A gente viu aí queimas de combustíveis fósseis. O que vem aí dos combustíveis fósseis? A gente está falando de gás, gasolina, querosene, tudo isso provoca uma fumaça. Essa fumaça vai para onde, gente? Para a atmosfera. E isso pode ser prejudicial para esse fenômeno natural da Terra que é o efeito estufa. Vamos conhecer outro tipo de gás que pode prejudicar prejudicar aí o efeito estufa em abundância, em grande quantidade. O próximo é o metano. Olha só. O metano, que tem a fórmula química CH4, permanece na atmosfera de 7 a 10 anos. Olha só. E nessa imagem a gente tem umas vacas. E aí vocês podem perguntar à professora o que tem a ver as vacas com a produção desse gás metano. E também tem as indústrias, o processo industrialização e processos de produtos para a construção de produtos para a indústria e muitos, muitas substâncias que as indústrias utilizam também na sua queima durante a produção podem provocar metano. E as vaquinhas, por que as vaquinhas estão aí na nossa imagem, o que elas têm a ver com o metano? Vocês devem saber que grandes produções, grandes currais, a gente não está falando de pequenas criações, a gente está falando de grandes criações, são responsáveis pelo, as vaquinhas são responsáveis pela produção de gás metano na atmosfera. Na alimentação das vacas, não sei se vocês já repararam, mas alguns animais eles têm no aparelho digestivo, eles funcionam com rumens, são animais ruminantes. O que isso significa? Que eles se alimentam, esse alimento vai para uma parte do aparelho digestivo onde vai ser metabolizado, depois disso ele vai voltar para a boca e aí a vaquinha vai continuar mastigando. Por isso que alguns animais que você vê, eles mastigam sempre, a gente está falando dos bovinhos, girafas também realizam esse processo de ruminância e durante esse processo há a produção de metano e a liberação desse gás. Então, é o conhecido arroto do boi. Esse arroto que as vacas realizam durante o processo de digestão liberam metano para a atmosfera e alguns cientistas já verificaram que em grandes fazendas a quantidade de metano produzido é enorme. Olha só como que uma pequena, uma simples atividade tem impacto na vida de todos. Vamos continuar com outro gás. O óxido nitroso ele é um gás também formado por atividades industriais e ele permanece em média na atmosfera 150 anos. Então, nós estamos inalando e sofrendo algumas consequências de excesso de óxido nitroso que foram jogados na atmosfera há 150 anos. Muito tempo, por isso, é necessário que tenhamos algumas atitudes que possam nos ajudar a sobreviver nesse planeta. Por quê? Quando a gente vê uma fumaça, rapidinho, a fumaça, você tem uma queima, você vê alguma fumaça jogada no ar por alguma indústria, rapidamente ela some aos nossos olhos, mas as moléculas dessa fumaça elas vão para outras camadas da atmosfera e vão ficar, vão se acumular. Somem da nossa vista, somem da nossa visão, mas continuam na atmosfera e trazendo também malefícios para a gente. Vamos continuar com outro gás. Esse gás é o clorofluorcarbono ou clorofluorcarboneto, que ele é muito utilizado nesses aparelhos, nessas, nesses aparelhos não, nesses objetos que a gente usa como spray e aí tem vários cosméticos que utilizam isso, alguns desodorantes, tem tudo, tem tintas, spray, tem várias utilizações do nosso dia a dia que utilizam spray, esse tipo de material. Ele é também um material que permanece na atmosfera entre 75 e 110 anos. Vocês aí vão crescer, namorar, casar, ter filhos, não necessariamente nessa ordem, mas esse clorofluorcarbono que você utilizou hoje, por exemplo, para passar desodorante, ainda vai estar na atmosfera. Olha só como é que é, como é que acontecem as coisas no nosso cotidiano que podem impactar o nosso planeta. Vamos aí conhecer mais um, mais um gás que está presente no efeito estufa, vamos lá. O vapor d'água é um elemento presente na natureza e encontra-se na atmosfera em suspensão, principalmente em forma de nuvens. Então, o vapor d'água já é um elemento naturalmente encontrado. Você tem o ciclo da água, acontece as chuvas, depois evaporação, formação de nuvens, depois condensação e aí chuva novamente. Então, você vai ter esse ciclo da água e a água presente na atmosfera e o seu vapor também. E a gente tem algumas atividades, a gente falou já de algumas atitudes que nós temos no nosso dia a dia que emitem gases do efeito estufa e nós vamos ver outras. Olha só, trouxe para vocês aí a primeira que é o desmatamento. Aqui eu trago uma imagem de uma plantação aqui bem verdinha, mas ela pode passar por um processo chamado desmatamento e para acontecer esse desmatamento às vezes acontece de forma mecânica, com o uso de ferramentas para derrubar árvores, tratores e aí além de prejudicar a vegetação também prejudica o solo. A gente tem queimadas que são outra atividade que emitem gases para o efeito estufa, essas queimadas aí quando acontecem, podem acontecer de processo natural, existe queima natural, mas existem também muitas queimas que são ocasionadas pelo homem e essas queimas de forma desordenada, seja para utilizar a terra para formação de pasto ou para outro tipo de construção também pode ocasionar mais efeito lá nos gases do nosso efeito estufa. Continuando, a gente tem queima de combustíveis fósseis, como eu falei para vocês, combustíveis fósseis como a gasolina, o querosene, as cozinhas, todos esses são elementos produtores de gases para o efeito estufa. Quem mais nós temos? Nós temos as atividades industriais, então essas atividades elas são principais para a formação de gases do efeito estufa, aí a gente montou um mosaico aqui bem bonito para você não esquecer, então você tem aí desmatamento, queimadas, mostrando aí para vocês, olha, queima de combustíveis fósseis, mostrando aí os carros, que produzem muita fumaça, então nas grandes cidades você vai ter até uma fumaça suspensa onde você tem um grande engarrafamento por conta dessas queimas de combustíveis fósseis como gasolina, diesel, querosene, mas não é só nas grandes cidades não, nós também temos outros tipos de transportes que utilizam combustíveis fósseis como arrabeta, alguns barcos utilizam também esse tipo de material e aí a sua parcela de contribuição para os gases do efeito estufa e as atividades industriais que também são grandes responsáveis por jogar poluentes na atmosfera por isso é necessário sempre que todo mundo esteja de olho nessas indústrias qual é o tipo qual é o tipo de gás que está jogando na atmosfera o que que está jogando na atmosfera porque é o ar que nós respiramos então aí sim uma grande preocupação mundial com essas grandes produções industriais esse desequilíbrio do efeito estufa a gente viu no início da aula que o efeito estufa é um fenômeno natural e que ele é necessário para a manutenção da temperatura na terra mas quando há um desequilíbrio a gente comete o aquecimento global olha só comigo o conceito de aquecimento global quando há equilíbrio entre a energia solar absorvida e refletida a temperatura na terra se mantém constante porém se ocorre algum desequilíbrio nessa relação a temperatura média global pode ser alterada causando desequilíbrios ambientais o aquecimento global e o aumento da é o aumento da temperatura média do planeta devido a elevada acumulação de gases do efeito estufa não esqueçam disso o efeito estufa é um fenômeno natural importantíssimo para a manutenção da vida na terra mas se há uma elevada acumulação de gases do efeito estufa nós vamos ter o aquecimento global esses gases eles bloqueiam a passagem de parte da energia solar refletida pela terra que volta para o interior da atmosfera a gente viu no desenho que alguma que a a a camada de gases do efeito estufa ela retém ela retém uma um certo calor desses raios solares se esses raios solares se esse esses gases eles começam a ficar mais espessos mais grossos o que acontece esse raio solar que bate na terra ele não consegue mais sair da terra ele volta então volta todo em vez da terra absorver o que ela precisa ela vai absorver muito mais então esse calor vai na camada lá de gases e vai retornar para a terra fazendo o que um super aquecimento é o que a gente chama de aquecimento global o aquecimento global e uma consequência desses desequilíbrios causado pelo acúmulo de gases de efeito estufa emitidos pelo homem lembrando que os gases do efeito estufa são produzidos naturalmente porém se tornam excessivos pela ação humana observe aí nas imagens a gente está trazendo para vocês algumas algumas figuras que mostram o que o aquecimento global pode causar nessa primeira imagem a gente tem indústrias aí falando que indústrias e queimadas elas podem favorecer o aquecimento global porque vão jogar mais gases na atmosfera até uma animação aí do planeta terra em chamas e o urso polar ali com seu gelo já derretendo que é uma das consequências do aquecimento global e é nesse sentido que nós vamos continuar as consequências do aquecimento global os cientistas acreditam que o aumento da temperatura média da terra resultará em sérias consequências das quais se destacam derretimento das calotas polares a gente sabe que o planeta terra nos seus dois polos ele possui grande massa de gelo muito congelado é o que a gente chama de calotas polares então você tem o planeta terra e você vai ter nos seus dois polos aqui em cima e aqui embaixo as calotas polares onde a gente viu lá os ursos polares que são diretamente afetados porque isso começa a derreter aquele aquecimento começa a derreter essa parte mais fria da terra e a outra consequência vai ser a maior frequência de desastres naturais como furacões enchentes e secas maior frequência desses desastres naturais como furacões enchentes e secas você vai ver devastação de várias cidades que pode ocorrer alteração na produção de alimentos porque você vai precisar de energia solar ou muito aquecimento também não vai ajudar na produção de alimentos desastificação ou seja se você continuar queimando continuar derrubando uma hora o solo não consegue mais produzir então não vai mais conseguir ter vegetação nesses locais maior frequência de desastres naturais como os enchentes e furacões e secas considerando aí que enchentes e secas elas são importantes para a natureza é um processo natural mas que também esse aquecimento global pode prejudicar e a inundação de cidades litorâneas quando a gente fala de cidades litorâneas a gente está falando daquelas cidades mais próximas à praia próximas aos oceanos e também a extinção de espécies várias espécies irão sumir por conta desses desequilíbrios e desses acidentes desses desequilíbrios naturais e desses acidentes ambientais tudo isso pode provocar uma grande devastação no nosso planeta e eu trouxe um vídeo para vocês para mostrar o que pode acontecer vamos assistir o aquecimento global fenômeno caracterizado pelas alterações climáticas e o aumento da temperatura média do planeta por fatores naturais ou antrópicos já tem desencadeado vários desastres ambientais as consequências do aquecimento global são diversificadas e complexas podendo gerar danos irreversíveis à humanidade uma das consequências mais notáveis é o degelo a antártida perdeu mais de 3 mil quilômetros quadrados de extensão fato preocupante visto que seu derretimento pode provocar um aumento do nível dos oceanos de até 7 metros o derretimento dessas geleiras gera transtornos ambientais e sociais esse fenômeno altera a temperatura dos oceanos causando um desequilíbrio ambiental e atingindo principalmente as espécies marinhas a evolução do nível dos oceanos obriga que a população residente em áreas costeiras migre para outras localidades estima-se que pelo menos 200 milhões de pessoas sejam afetados pelo aumento do nível dos oceanos outras consequências do aquecimento global são a desertificação alteração do regime das chuvas intensificação das secas em determinados locais escassez de água abundância de chuvas em algumas localidades tempestades furacões inundações alterações de ecossistemas redução da biodiversidade perda de áreas férteis para a agricultura além da disseminação de doenças como a malária escritossomose e febre amarela portanto o aquecimento global tem consequências extremamente negativas para a vida de todas as espécies do planeta sendo assim são necessárias medidas para amenizar o processo de alteração climática como por exemplo a redução da emissão de gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa garantindo assim uma relação harmoniosa entre homem e natureza então esse vídeo aí essa animação trouxe pra gente quais são as consequências do aquecimento global tudo que nós falamos na aula aí traduzido num vídeo para a nossa vida para o nosso dia a dia há consequências com o aquecimento global a gente falou na aula de efeito estufa e de aquecimento global vimos que são dois fenômenos diferentes e que estão relacionados vamos então entender a diferença entre eles acompanhem comigo a leitura diferença entre efeito estufa e aquecimento global é muito comum a confusão entre os termos efeito global e aquecimento efeito estufa e aquecimento global eles não são processos iguais porém estão relacionados entenda agora a diferença entre os dois fenômenos o efeito estufa é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida na terra ele consiste em uma camada de gases que envolve o planeta o aquecimento global é um fenômeno climático que consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas dos oceanos ele é o resultado da intensificação do efeito estufa muito bem a gente chegou ao fim de mais essa aula sabendo que efeito estufa é um fenômeno natural aquecimento global é a intensificação desse efeito lembrando que são dois fenômenos diferentes mas que eles estão relacionados e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto